olá tudo bem então a pedido da tatiane lagoa é o seguinte ela me pediu pra eu passar pra ela como fazer esta saia que está aparecendo aí pra você está e eu vou fazer um vídeo passo a passo tá só que resumido tá bom tanto a peça como o vídeo não é vai ser bem resumido tá bom é muito muito fácil então eu vou começar fazendo múltiplo de 8 na medida do quadril tá então eu meço lá o quadril vou fazer múltiplo de 8 do mesmo centímetro do quadril tá então logicamente que você sempre faz um pouquinho a mais tá bom pra conseguir colocar a saia ok então é só seguir fazendo múltiplo de 8 vou fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo e vou fazer quatro carreiras em pontos altos um ponto alto para cada correntinha tá bom então vai ficar assim tá então aqui eu fiz um ponto alto para cada correntinha durante uma duas três quatro carreiras tá bom vocês podem estar utilizando qualquer linha de sua preferência tá bom então é aquele negócio que eu falei é só medir o quadril faz a correntinha e faz um pouquinho só maior tá quando você for fazer pelo menos uma carreira vai medir novamente ele vai dar um pouquinho maior do que aquilo que você marcou tá então aqui eu vou fazer uma carreira de base que é uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas 123 aqui no quarto ponto um ponto baixo agora é só repetir três correntinhas pulo três no quarto um ponto baixo um dois três correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo e assim que eu vou seguir fazendo então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo no ponto baixo onde iniciei eu vou começar desse espaço então aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto dois três pontos altos tá em todos os espaços eu vou colocar quatro pontos altos tá exatamente como está aqui tá vou separar com uma correntinha então aqui no próximo espaço eu vou fazer meu bloquinho de quatro pontos altos e é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok então aqui para fechar essa carreira vou vir aqui na terceira correntinha tá e faço um ponto baixo ok eu vou começar daqui agora vou fazer a primeira carreira do ponto fantasia faço aqui as três correntinhas tá pra dar a altura do meu ponto mais duas de espaço ok então aqui eu vou vir aqui no último ponto alto um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo alto alto um ponto baixo um ponto baixo duas correntinhas aqui no próximo espaço eu vou fazer um ponto b um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá então agora é só repetir duas correntinhas aqui no último ponto alto um ponto baixo no espaço um ponto baixo no espaço um ponto baixo um ponto baixo no primeiro ponto alto um ponto baixo duas correntinhas e no próximo espaço o ponto b um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto ok então aqui para terminar eu faço duas correntinhas bem aqui nesse espaço um ponto baixo um ponto alto tá faço uma correntinha aqui eu vou contar um dois aqui na terceira correntinha um ponto baixo então é daqui que eu vou começar vou fazer três correntinhas aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto um ponto alto dois três pontos altos ficando assim com quatro pontos aqui tá duas correntinhas aqui eu vou pular um ponto baixo vou vir aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas então aqui dentro do ponto B eu vou fazer um leque de um ponto alto um ponto alto dois três quatro quatro cinco seis sete pontos altos então agora é só repetir duas correntinhas por um ponto baixo vou vir aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas e aqui no ponto B eu faço meu leque de sete 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 pontos altos ok a mesma coisa que eu fiz aqui ó tá bom então aqui para terminar eu faço as duas correntinhas vem aqui nesse mesmo espaço onde eu iniciei vou fazer aqui mais um ponto alto dois três pontos altos vou vir aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixo eu vou começar daqui mesmo faço uma correntinha aqui nesse mesmo aqui nesse mesmo aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto seguinte um ponto baixo no ponto seguinte meio ponto alto no ponto seguinte um ponto alto ok ok duas correntinha de separação agora eu vou trabalhar aqui no próximo leque tá no primeiro ponto um ponto alto tá aqui no ponto seguinte meio ponto alto no ponto seguinte um ponto baixo no seguinte dois e aqui três aqui no seguinte meio ponto alto aqui no seguinte meio ponto baixo aqui no seguinte meio ponto alto é aqui no seguinte um ponto alto e aqui no próximo próximo leque e vou repetir tá então aqui no primeiro é um ponto alto no seguinte meio ponto alto e aqui eu vou fazer três pontos baixos um ponto baixo para cada ponto aí eu sigo fazendo aqui meio ponto alto e aqui um ponto alto e passa a separação com duas correntes ok então aqui para terminar eu faço duas correntes tinhas aqui eu vou fazer um ponto alto no seguinte meio ponto alto aqui no seguinte um ponto baixo tá vem aqui no ponto baixo onde iniciei fecha um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a primeira carreira só que esse ponto é intercalado tá aqui eu vou começar fazendo uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte mais um ponto baixo duas correntes tinhas aqui nesse espaço o ponto ver de um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto duas correntes tinhas aqui vou pular o ponto alto meio ponto alto vem aqui no ponto baixo faço um ponto baixo no seguinte um ponto baixo e no seguinte um ponto baixo tá duas correntes tinhas e nesse espaço o ponto ver um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto as duas correntes tinhas e aqui vou repetir novamente então por um dois aqui no terceiro um ponto baixo baixo e assim eu vou até o final então aqui para terminar duas correntes tinhas por um dois aqui no terceiro um ponto baixo e aqui um ponto baixo onde iniciei um ponto baixíssimo tá eu vou começar daqui uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntes tinhas e aqui dentro do ponto baixo duas correntes tinhas e aqui dentro do ponto ver eu vou fazer o meu leque tá de sete pontos altos 3 4 5 6 e 7 e agora é só repetir essa carreira aqui ó tá duas correntes tinhas por um aqui no seguinte um ponto baixo tá onde tem os três pontos baixo tá onde tem os três pontos baixos faço duas correntes tinhas e aqui eu sigo fazendo meu leque novamente tá onde tem os três pontos baixos faço duas correntes tinhas e aqui eu sigo fazendo meu leque e aqui eu sigo fazendo meu leque e aí 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 eu sigo fazendo meu le